A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu amo você, menina. Eu amo você. Toda vez que eu olho, Toda vez que eu chamo, Toda vez que eu penso Em lidar, Meu amor, Meu coração, Pensa que não vai ser possível De me encontrar, Pensa que não vai ser possível De me amar, Pensa que não vai ser possível De conquistá-la. Eu amo você, menina. Eu amo você, juro. Eu amo você, menina. Eu amo você, menina. Eu amo você, menina. Eu juro que amo, Eu te amo, baby, eu te amo. Eu amo você, menina. 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 Obrigado.